Os caras parceiros vão estar na descrição. Vamos iniciar aqui e dar um start. Gente, hoje eu estou aqui como eu disse, com o Pedro, com o Fábio e com o Dog Mito aí, tá? Quem quiser chamar o Dog Mito de cachorro também pode. Chama eu do quê? Eu deixo, eu deixo. Deixamos um baú. Nada bem. É, gente, os caras fazem o baú aqui, botam ar e vento. Não botam nada dentro do baú. Ó, tem nada naquele ali e naquele daqui. Gente, pra quem não sabe aí, pra quem não sabe o Pedro aí, É, eles não estão falando no momento agora, né? Porque o Pedro tá sem microfone no momento, mas ele tá aqui presente. Qualquer hora que a gente tiver, eu gravando um outro jogo aqui, e ele estiver conversando comigo, a gente vai pro servidor, e eu vou gravar uns jogos que eles escolherem, tá? Porque o Pedro, como já é inscrito no meu canal, ele é novo inscrito no meu canal, Aí, ele que vai escolher. E, gente, eu tô com a nova atualização aí, do Drag Ball Budokai Teikashi 3 Remake 3.2, que eu vou trazer pra vocês hoje, tá? Eu vou mostrar os personagens pra vocês, e vou fazer a luta que todos me pediram. Jiren vs Goku, Kuminashin no Gokui. Beleza? E eu vou trazer o Remake AF aí pra vocês, do Dragon Ball Budokai Teikashi 3. Com os mamilos polêmicos de eu jogando com o A-Pan Super Saiyajin 4. Versus o Vegeta Super Saiyajin 5. Aqui, gente, é aqui. Vamos lá, vamos lá, Fábio. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Dog. Aqui, o Vitas, ó. Que cara mais feio. Já vem gente feia e cantou feio. Acho que nem o Vitas é a primeira vez. Ô, Dog, fala aí um negócio aí com o pessoal. Se apresenta aí pro pessoal, Dog. Fala aí. Dog, fala alguma coisa aí pro pessoal, né? Oh, que medinho. Oh, que medinho. Corre, 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 corre. Segura as canelas. Corre, seu trouxa. Se segurando essa lanterna aqui, tá me lembrando... Tá me lembrando uma coisa que me veio à cabeça agora. Ah, vai, Ticata. Também não gostava eu mesmo do personagem mesmo. Se lascou aí, eu trago nisso. Tô nem aí. Eu nem levei susto, pessoal. Nem levei. E vocês aí do Discord, levaram susto, pessoal? E eu nem levei. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí na Calpa, sair aqui na gravada... Na... Na... No vídeo aqui, tá? Vocês podem falar. Mas tem que falar coisa boa, coisa bacana. Se for pra falar... Coisa tipo palavrão... E coisas ruins, maliciosas... Ai, não falem, não. Tipo quando nós... Tô fazendo vídeo e nós falamos. Só uma perguntinha aí pro Pedro, pro Fabio, pra você, Dog. Cês tão vendo direitinho a imagem aí de eu jogando? Gente, esse barulho aqui de fundo... Foi eu abrindo uma Coca-Cola aqui, tá? Ai, ai, meu nariz. Bati meu nariz no microfone, gente. Desculpa. Gente, se inscreva no canal do Duarte Games aí, do WR Games. Se inscreva no canal aí, do Explore Game, do Projeto Sandu Game, do Enzo, meu canal de games aí. Tá? Se inscreva no canal da Sheila Christine, no da Mike Cordeiro Catedral, se inscreva no canal delas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. eu falei duas tentativas né dúvidas a eu jogar o bitos aí joguei agora aí é o próximo jogo que eu vou trazer para o canal ainda hoje que eu vou gravar é o dragon ball do ok tem caixinho 3 super remake 3.2 aí que falei pra vocês aí beleza jiren versus goku como nas no goku e beleza e black versus é o trunks do futuro super saiyajin né acho esquecer a forma dele mas é isso aí galera super saiyajin rei é isso aí vou fazer dois versos dois e é isso aí a gente deixa o like compartilha um abraço a todos aqui foi natan games pedro e fabio e dog mito na área é a gente quem ouviu a voz deles não ouviram porque eles estão sem microfone mas eles estavam escrevendo aqui tá pra mim eu tava vendo os comentários dele mas o jogo botei em volume 5% ali acho que foi 5% ou 2% botei o áudio do jogo mas tudo de bom aí pra vocês fica na paz até a próxima aí tchau tchau galera fui tchau tchau tchau